E é nenêzão? O Nelly chega a estar mordendo a língua. Olha o peixe que morrou. É nenêzão, moleque. É grande, mano. Partiu o Palmitão, as mineirinhas. A gente fica triste, pessoal. Qual é a situação dessa aqui, ó? Pera aí, Zezé. Ah, beleza, esse asfalto. Olha aí, meu Deus do céu. Vamos acabar de fazer o resto dessa asfalto. Olha aí, moço. Acabou, acabou a asfalto. Os pescadores. A gente tem isso que é para o maior peixe? A gente tem, Niel. Vamos combinar aqui logo, né? O que você acha? Se eu pescar com um treino dessa aí, eu faço um peixe na orelha do um, no nariz. De dois. Não, se rebojar, eu esqueço que tem dois no caiaque. Esqueço na hora. Então eu falei para o Marcio. Eu esqueço na hora. Vai devagar, Jovem. Vai devagar. Metido, fala mais não. Nem conversa mais. É? Aí, pessoal, não estava gravando, pessoal. O que é que saiu? Deu para gravar aqui a briga dele? Briga, bebê, para mostrar para o povo? Briga. Não, filho, vai para a água. Vai, filho de ação. Vai para a água. Fica aí. Pera aí que papai vai pegar você. Se consagra, não consagra? E, pessoal, ó. Amarelão. Só vou pegar um peixe assim, ó. Evita muito deixar ele fora d'água. O bichinho não respira. Olha como é que ele sai. Vai, safadinho. Vai, safadinho. Obrigado. Vai, pessoal. Vou mostrar a isca aqui, ó. Isso aqui é a famosa imitação da pulga do Ali, tá? Um terrause aqui. Terrause, um terrause. Depende da linguagem aí do pessoal. Outro amarelão na meiuca, viu, pessoal? Liguei a câmera, não, que eu esqueci. Mas vamos fazer a soltura do bichinho aqui. Foi-se embora. É peixe. É peixe. É nenêzão. O Niles chega a estar mordendo a língua. Ó, peixe de borrô. É nenêzão, porra. Cadê? O que eu estou falando? Oxi. Filma, porra. É nenêzão. Meu, meu bateria acabou. É nenêzão. É nenêzão. É nenêzão. O cara deixou, velho. É nenêzão, moleque. Estou falando, mano. Vem pedalando para a frente, né? É grande, mano. Você quer que eu pego? É duro, mano. Você é grande pra porra. Você quer que eu pego? Ô, Niles, você quer que eu pego? Não. Não, eu vou chegar perto. Mas o cara faz isso, né? Ele é grande, filho. Mas pegou no canivete? Pegou onde? Cara, não vi, mas acho que está na beiradinha. Puxa, vai. Deixa o peixe cansar, pô. Vai. Então deixa ele parar. Ele não cansa, não. Ó o peixinho, hein? Peixão, peixão, peixão. Tá vendo, Niles? Só vou botar de água. A bateria acabou. Bora, 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 bora. Puxa o peixe, Niles. Você não vai boiar, não. Tá, pô. 50, Niles. 50? É 50, hein? Manda um beijo pro larga. Aqui, larga. Aqui, pega peixe, bora. Aqui, pega peixe, menino. Eu acho que tá, mano. Meu Deus, dá um susto nesse, Niles. Aperta pra baixo o alicate. Puxão bonito, hein? Ó a cabeça do bicho. Menino doido. Eu tô sem vergonha, Niles. Meu Deus do céu. É, 51 vai dar mais ou menos. Tira o alicate, né, pô? Se ele pular, aí cê... 51, tá bom? Não, e fecha a boca, daí o pessoal vai falar merda, Niles. 51. Tira a mão mais ou menos, Niles, porra. Fecha o quadrado da porra, né, velho? Deixa eu largar, fai. Ah, moleque, pega meu primeiro 50. Demorou, mas foi, pô. 50 mesmo, cravado. Nem mais, nem menos, né, Niles? Nem mais, nem menos. Não vou nem... Questionar. Na meiuca, né, que... Eu não ia falar nada, não. Eu vou rir agora, eu vou rir. Dinaldo, esse é pra você, Dinaldo. Não, eu tô aqui, Dinaldo, ó. A farroça. Ali Express. Olha o Ali aí, ó. Aô, menino grande. Que bonito, hein, Niles? Tá doido. Vai, meu filho, vai, vai. Você já deu alegria demais. Boa! 50, uuuh! É! Matalona! Tô nem gostou. Tô nem gostou. Vishnou! Amor! Ah! Tô nem gostou! Bebê, me espera Bebê E aí Nilo, qual que é a situação aqui Nilo? Rapaz, tá legal, tá favorável Ali passou chorando aqui Como vocês estão vendo aqui Aqui, aparentemente parece ser barro Mas não é não, tá? O Márcio agora 4x4 tá vindo Você é um moleque doido Taca ali pra o Márcio Ainda ali, mexe é novo É, tá fecha Vem que tem rápido aqui Tá porra, ele vai bater no pão Vai longe Bora Bora Tá diferente Eu tô fazendo com o Márcio Bora Olha o outro ali Tem que ser, tia aí É É É Porra É Meu Deus do céu É máquina Pau na máquina Pau na máquina Pronto, vamos embora Despede o povo aí Acabou a pescaria Obrigado Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau